Então, mas o problema é o seguinte, é que são muito mais componentes, é difícil comparar, o CSS tem muito mais bytes, bem na comparação, e é difícil que os bytes fazerem a mesma coisa, não, pensa só, você pega um botão que vai ao mesmo tempo que ajustar o CDI de uma das telas e travar o piloto automático, são funções discrepantes. Pega qualquer aeronave que tem metralhadora e...